Sumiu, cara! Sumiu! Tá assistindo a história na internet? Porque daqui a pouco vão tá tudo! Quando eu nasci, o tio tinha quantos anos mesmo? Já perdemos as contas, véi! Tô! Vamos bater agora pra gente. Depois a mamãe vai pegar um negocinho pra você manter isso aqui lindo. Querida! Muita felicidade! Atenção? Ah, eu tenho 40 anos. Quando eu nasci, você tinha o quê? Dez? Nove anos? Já tinha nove anos, né? É isso? Ó, que eu viva mais 40! Tudinho a maçã! Porque vinha louco! Não, que mais 40! Mais que 40! Tem que viver 70! Não, porque eu tenho 40! Você quer viver só até 80 anos? 80 anos é super novo! Ah, eu não sei! O que que a senhora acha? Tem uns 90, 100! Tem uns 90! Tem uns 90! Tem uns 95! O senhor que manda! o senhor que manda! Eu quero ficar aqui pra mim, gente! Glória! Bom dia! Bom dia, galera! Estamos aqui, o quê? Em casa? O vlog de hoje é em casa, em casa, em casa, em casa! Mas antes eu preciso lavar o cabelo, me arrumar, começar o dia... Tudo que vocês já sabem! Arrumar o cabelo dessas crianças! Estou aqui com a minha bolsa! Estou aqui com a minha bolsa! Que Isabela fez! Se vocês viram os vlogs da viagem, os vídeos da websérie, da viagem, vocês viram ela fazendo! Estou muito feliz, muito obrigada! Ah, ela vai fazer a versão pequena! Yes! Sabe aquela da Prada? O modelante ela achou! Quero! Quero também! Mas eu quero que ela passe o Pix, porque ela não quer cobrar e tem que cobrar pra eu poder fazer novas encomendas, senão não dá pra fazer encomendas! Aí não dá, aí trava, entendeu? Ai que linda! Vou usar já! Faz um Pix, faz! Vou trabalhar! Faz um Pix, faz! Bora! Vamos embora! Vamos embora! Eu deixei minha filha brincando de ser eu encho a banheirinha dela, porque ela ta tomando banho e ela fica lá brincando, mas eu vou só pentear meu cabelo e vou voltar lá para terminar essa vida de mãe! O que eu tô fazendo, gente? O que você tá fazendo? Eu vou sair da luz aqui Eu uso esses dois produtos Da Salon Line Pra lavar o meu cabelo Por exemplo, hoje é um dia que eu tô cheia de trabalho Então eu não tô com tempo De vou hidratar o meu cabelo Vou, não sei Pensar mais Então pro meu cabelo que ele tá nessa fase assim Que tá descolorido Eu preciso cuidar, eu uso muita prancha Eu uso muito modelador Eu amo essa linha, gente Tá até vazio, tá acabando já Do shampoo e com o cabelo meu Shampoo da linha Meu Liso Restauração Intensa Ele, nossa, acho que é um dos melhores Que eu já usei nessa fase do meu cabelo Quando eu estava na praia, eu tava usando Maria Natureza Que eu amo também Mas pro meu dia a dia, quando eu tô em casa, sabe? É isso aqui que salva, assim, o meu cabelo E eu uso shampoo e condicionador Da mesma linha Ele combate sete danos extremos Ele tem redução de 95% da queda Que é uma coisa que me ajuda muito Principalmente nessa fase de amamentação Muito mais hidratação E restauração no primeiro uso Você já sente no primeiro uso Ó, ele é para cabelos quebradiços Elásticos e com pontas duplas É pro meu cabelo mesmo E aí, o que eu vou fazer? Enquanto eu faço as coisas de casa Vou arrumar a cama Tirar a lili do banho Eu vou deixando o meu cabelo secar Aí quando ele já tá praticamente seco Eu só dou aquela modelada Yes E é isso Hoje a gente vai mexer em várias coisas aqui em casa Arrumar lá embaixo Hoje tem Festa sobrinha do Jojo Qual almoço de hoje, Dona Sônia? Costela, arroz, feijão, padrão, raiz Tem muita conversa, né? É Costela, mocebola, arroz, feijão, salada, melancia E a sobremesa? Melancia! Tem um pudim! A sobremesa é pastel! Tem pudim! Você pegou o pudim e não quis pegar! Viu que ficou sobrando a história? Meu irmão estava lá na chaca e sumiu o catacépto e lavou para buscar o pudim! Sumiu, cara! Vamos contar essas histórias na internet? Daqui a pouco vamos estar tudo... Olha a história do pudim! Chegou aqui e disse que era muito pequeno o pudim! Olha o tamanho! Não ia dar para a galera! Tinha quantas pessoas lá? Trinta pessoas! Daí o pudim não ia dar nem para o cheiro! E demoraram! Dizem que não quiserem levar o pudim! Mas ele deu a pudimzada! Nem na hora de comer, né? Acho que ela fica pensando... O que será? Fiquei enfiando esse negócio no meu rosto! Qual que é a comidinha? Mandioquinha, cenourinha, beterraba e arroz! Com um caldinho de feijão! Que isso, hein, Chicão! É tão bom que até eu estou querendo comer, já! Que isso, dona Sônia! Olha! Fiquei com fome, olha! Hummm! Tem um feijão aqui? Tem um feijinho aqui? Tem um feijinho aqui? Tem que arrumar um círculo! Ó, Chicão vai falar! Chicão vai falar! Chicão falou no aniversário dele que você nem estava aqui! Esse banquete especial no aniversário! Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, por tudo que ele tem feito na minha vida! A Lilica almoçou a vida? Não, estou estreando aqui! Por esses quatro anos que eu estou com vocês aí... Quatro anos? Quatro anos! Quatro anos, Alana! Não, eu estou com vocês já desde quando você nasceu, né? Graças a Deus, né? Quando eu nasci, o tio tinha quantos anos mesmo? Ou já perdemos as contas? Dez? Dez! Eu vim morar com vocês aqui, morei junto... O tio é meu irmão! A vida toda! Verdade, né? Eu já namorei com a Cataceli e com o Thales, Carlos! Olha, o tio era ele! Eu estava desde os princípios! Amo! Desde tudo! Não desgrudo! Amor, tira um pouquinho pra mim, por favor! Por isso que ele está aqui agora! Porque a gente sempre morou junto! Morou junto! Não desgrudo do meu tio! Ah, a Marcinha... A Marcinha ia sair a namorar e eu ia junto com a Marcinha! E a tia vai por a Cataceli. Entrar dentro do carro! Eu corri dentro do carro! O tio é o filho mais velho da minha mãe! Eu lembro até hoje o Fusquinha... Do namoradinho da Marcinha! Cadê a mãe desde a criança? Para! 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 Eu estou passando mal. Eu vou encher a banheira, vou encher a banheira. Meu Deus abençoe, vou dar banho. Vamos, Paula, vamos subir para o banho. Meu Deus do céu. É brincadeira uma coisa dessa? Vazou, vazou, vazou. Chicão! Nossa! Cara brabo! Vamos! Um pouquinho só. O que você está fazendo? Vamos! Posso cortar uma fofoca? Eu falei que vou sair antes que a Leninha chore. Daí a Thay não consegue. Quase morri agora, intoxicada. Por que? Alícia, o que é isso? A Lana fez cocô? Não, Paula, não cai. Nem preciso falar, né? É o pudim. É o pudim, não está bom. Eu vou fazer uma maquiagem. Eu vou fazer uma maquiagem e companhia com a minha gatinha que não está tendo aula, né filha? Nossa filha, acabei de ver um negócio, calma. Oi amor! Vou! Olha isso, vem aqui. Olha só a franja no espelho. Posso ajeitar ela? A mamãe cortou um pouco torta. Porque assim, nunca errei. Gente, nunca errei. Vou falar o que eu faço. Eu faço esse nozinho que vocês estão vendo aqui, ó. Nunca aconteceu de eu errar. Eu faço esse nozinho e corto, ele fica sempre reto e perfeito. Amor, levanta a cabeça. É que eu acho que conforme a Lili está crescindinho, daí ela tem a vontade própria dela. E isso de ter vontade própria é que pega... Um momento, sabia? Sabe amor, eu não sei o que eu estou fazendo. Olha para a mãe, filho. Nossa vida, não vai cortar muito. Imagina! Você acha que eu, que sou eu, não vou querer a minha filha perfeitinha, arrumadinha? É a mamãe que cuida dela com carinho, ó. Ai, não estou acertando, gente. Quanto mais eu mexo, mais eu... O famoso pombo. Lindo, eu queria... Na verdade foi mais um fer, mas aí eu achei que a ideia dele foi boa. Colocar uma mesa aqui do lado de fora, pra gente comer, tomar café, ficar bastante aqui. Então, eu comprei na Lasting Rio. Olha a perfeição dessas cadeiras. Então, na real, o Caju falou assim, tá sério, acho que tem algo errado. Aí eu falei, por quê? Porque veio cadeiras de cores diferentes. Não é questão da cor, é questão do desenho. Essas duas estão iguais no desenho. Essa é diferente uma da outra, entendeu? É mesmo. Eu vou ser sincera com vocês. Talvez eu deveria ter seguido o que o Fer falou. O que o Fer falou pra mim? Pegue duas rosas, porque a gente estava junto quando escolheu. Duas rosas e duas azuis. Mas aí eu falei assim, não, eu vou pegar duas rosas, uma amarela e uma azul. Não curti muito aquela. Não achei muito bonita, né? Mas essas daqui eu achei lindas. Essa daqui tá bonita. E é isso. É a vida. Segue, segue adiante, entendeu? O que vocês vão aprontar? A gente tá numa fase de jujuba. Eu não sei como que chama na cidade de vocês geladinho. Gente, sério. Quem nunca fez geladinho pra vender? Você já vendeu geladinho? Não. Vocês não tiveram infância. Jujuba. Você já vendeu... Niçangas, já. É esse nível. E aí a gente vai fazer. Só que eu vou fazer junto com a Lili. Vou deixar ela fazer. Pra... Não tá tendo aula, né gente? Vamos colocar pra trabalhar. Nossa, Chicão. Olha, irmão. Faz tempo tá aqui, hein? Bom, não tem... Faz tempo aí? Não, por favor. Pode dar ele já. A gente já vai montar já, né? E aí, amor. Só encaixa, né Chicão? Só encaixa, irmão. Se não der, dá pra prafuso. Um. Uma. Cuidado só. Isso. Duas. Vamos bater agora pra ver. Coloca aqui do lado. Depois a mamãe vai pegar um negocinho pra você manter isso aqui limpo. Tá? Gira aqui pra mamãe e coloca aqui no 1 pra mamãe. Qual? Esse aqui, joga aqui no 1. Qual? Esse aqui, nesse 1zinho. Vê se você consegue girar. Pro outro lado, pro outro lado. Força. Isso. Tá desligado da tomada. Não. Mas tira. Vai. Vai. Tira. Esse aqui. Tá certo. Só que ao invés de você trazer pra cá, você traz aqui. E vai fazer barulho mesmo. Não precisa ter medo. Joga nesse 1 aqui, ó. Não. Você. Pode ser a mamãe. Põe a mãozinha junto com a mamãe então. Não. Não. Então você vê que não tem perigo, ó. Põe a mãozinha junto com a mamãe. Não. Não. Lembra de ir devagar. Porque às vezes tem mais leitinho do que cabe no saquinho. Não. 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 Deixa a mamãe pôr mais um pouquinho só. Posso pôr pra você? Pode. Obrigada. Não. Você quer pôr? Então tudo bem. Ui. Deu. Aê. E aí. Tchau. 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 Não, você tem que segurar Você que tá fazendo, gatinha Segura Ele não pode cair lá dentro Segura, ó, vou soltar Coloca todos os morangos Você tá fazendo de morango? De moranguinho, ó Vai, moranguinho Todos os morangos Vou jogar ali, ó Vamos ver, três e... Calma, agora você vai ter que levantar Pra você não ficar Leva ali, ó Puxa pro seu lado Aí, tia Só cedo A Alícia não deixou A Alícia não deixou Vai, vai, vai Tá todo mundo em onça hoje, gente Tá todo mundo em onça hoje, peraí Bota aqui, ó Você nota onde, gente? Bota aqui Esconde, esconde, todo mundo Esconde, esconde, esconde O que é pra fazer com a senhora? Não entendi Comi, eu acho Eu tô com uma fome Calma, tá sério Calma, aguarda Não, não vou ter Paulinha O que é esse doce? Nossa Querida Muita felicidade Muitos anos Mais uma vez Parabéns pra você Nessa data Querida Muitas anos Muitos anos Muitos anos Muitos anos É hora É hora É hora É hora É hora Fá Sim Fá Sim Fá Fá Sim Agora tem que ir Sendo a vela Sendo a vela Sendo a vela Cadê o acendedor? Alícia não vinha Alícia, eu não queria descer Não Não queria te ajudar Sopra Obrigado Boa, Chico Boa, Chico Boa, Chico Parabéns Oi Oi galera Vou levar a Lili pra brincar com a Elisa Que ela tá o dia todo querendo ir brincar com a Elisa Tadinha Gente, vou finalizar aqui o vídeo Estamos aqui, ó Papiando Comemorando o aniversário do Tio Xiu Que delícia, né? E é isso Amanhã Continuaremos aqui em trabalho E vocês vão acompanhar o nosso dia a dia aqui Valeu galera Beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo